Muito bom dia amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo, vamos por cá pessoal, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, vamos confirmar aqui mesmo se é terça. Isso, hoje é terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 pessoal, último dia aí do mês de fevereiro e bora lá deixar uns abraços para o pessoal aí e responder algumas perguntas que fizeram aí para mim, bora lá pessoal, vem comigo aqui. Gilmar Batista, um abraço aí né, vamos deixar começar já com um abraço aí para o Gilmar Batista de Aramina, São Paulo, passei por lá essa semana. Antônio Diniz de Natal, né, ele está parabenizando aí a filha dele, Débora Raquel, que está completando o aniversário hoje, parabéns Débora Raquel, feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade, né. Que papai do céu abençoe muito a sua vida e a tua carreira, que teus sonhos sejam todos realizados, parabéns Débora Raquel. A esposa dele, Osani, ela está grávida aí né, mais uma menina, que venha com paz, saúde e muita alegria e muita prosperidade aí, né. Parabéns aí ao meu amigo Antônio Diniz, lá de Natal, Rio Grande do Norte, parabéns à família aí, tá bom. Restaurante Gauchinho, KM77, Regis Bittencourt pessoal, a Tamara e equipe do Restaurante Gauchinho, um abraço a todo aí o pessoal do Restaurante Gauchinho, né. No KM7777, da Regis Bittencourt pessoal, um abraço a todos aí. O José pede abraço aí para o neto dele, Luiz Gabriel de Ponta Grossa, Marli da Cidade de Franca, Sérgio, um abraço, Matheus de São Paulo, né. É, aí aqui agora eu esqueci o nome, né, mas tem uma pessoa aqui que pediu para mim, eu anotei, mas não anotei o nome. Ele é da região de Sumidouro, Rio de Janeiro, um abraço aí para a região Sumidouro, região Serrana do Rio de Janeiro. Pedro Inácio de Lajeado, Pernambuco, um abraço. Rafael Marciel Arnaldo, lá do CD BRF Uberlândia, um abraço aí para o nosso amigo aí, para toda a equipe aí da BRF de Uberlândia, onde eu tive essa semana fazendo um carregamento, um abraço. Celso de Birigui, esposa Sônia, Alcides Marcial de Tuverava. Sandra Lopes, ela tem um filho autista, né, diz que adora os vídeos meus aí, o meu canal. Muito obrigado, Sônia. Sônia não, Sandra, né, Sandra. Sônia é a esposa do Celso de Birigui, desculpa aí, pessoal, tá. Sandra, você não deixou o nome do teu filho, né, e nem a cidade que você mora, mas um abraço para você e um abraço para o teu filho. Que Deus abençoe, muita paz, saúde e prosperidade para a família. Aparecida, da última vez eu errei o nome dela, né. Aparecida da cidade de Ipiguá, São Paulo, um abraço. Luiz Gabriel, um abraço. Edson Nicomendes de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço. Cremilson e Eurides do Rio de Janeiro, um abraço. Eliseu do Rio de Janeiro, também um abraço aí, né. Agenor Benício de Carapicuíba. Gabriel, que é Ria Fumaça de Itaiandu. Um abraço, pessoal, que Deus abençoe, né. Odete e Nilson do Paraná, um abraço. Luciano Fortuna, ele fez uma pergunta aí, novamente para mim. Obrigado aí, Luciano, pela pergunta que você fez. Vamos responder essa sua pergunta, né. Você já fez aí várias perguntas, respondi no vídeo anterior para você. Vamos responder mais essa aí do Luciano. Ele perguntou para mim, como que eu parei para tirar a jiboia do meio da rodovia? Aquele vídeo da jiboia, pessoal, que vocês viram, né, que eu parei o caminhão. Fui lá, tirei a jiboia fora da rodovia, para ela não ser atropelada. E ele perguntou assim, como que você parou e o caminhão não bloqueou? É, é uma boa pergunta. É o seguinte, quando a gente está vazio, a gente pode parar em qualquer lugar. Estando vazio, a gente pode parar em qualquer lugar, beira de rodovia, qualquer lugar que a gente quiser parar, a gente pode parar, certo? Então, eu só parei para ajudar aquela jiboia que estava na rodovia, porque eu estava vazio, eu estava vindo de colíder para diamantino. Então, eu tinha descarregado já em colíder, estava vazio seguindo para diamantino. Então, quando a gente está vazio, não tem a GR das cargas que a gente está puxando, que a gente está transportando, a gente está com a GR da empresa, né? A empresa sabe que a gente está vazio através desse teclado aqui, ó. Então, a gente procura aqui qualquer opção de parada, como descanso, parada diversa, banheiro, café, né? E aí, a gente pode parar em qualquer lugar. Qualquer lugar que a gente quiser encostar o caminhão, certo que não atrapalha a rodagem, o trânsito. Tirar fora da pista de enrolamento, a gente pode parar, igual eu fiz lá para salvar a jiboia, né? Lá eu saí para fora do acostamento. Eu não fiquei nem na faixa de acostamento, eu saí na terra, certo? Então, quando a gente não está com essas cargas, que nem essas que eu estava agora aqui, a gente pode parar em qualquer lugar. Certinho, meu amigo, vamos ver o nome dele aqui que eu já esqueci, eu estou ficando ré e estou ficando esquecido. Luciano Fortuna, um abraço, Luciano. Wilson de Contagem, Minas Gerais. Marco Antônio, Maringá, Paraná. Edson Tange, boa tarde, bom dia, seu Edson. Um abraço aí para o seu Edson Tange, né? O ano passado eu conheci ele lá em Maringá. A gente até foi no pastel, a gente foi na feira comer o pastel, quase que eu falei ao contrário. Um abraço, Edson Tange. Darcy e Divina de São Carlos, um abraço aí, Darcy e a esposa Divina de São Carlos, São Paulo. Edson Martins, Uberaba, Minas Gerais. Otair José de Canaverde, Minas Gerais. Francisco José, mais uma pergunta aí do Francisco José, ele está fazendo uma pergunta para mim. Quanto tempo a gente fica fora de casa na rodagem aí quando a gente sai? Então, aqui funciona assim. A gente trabalha 25 e fica 5 em casa, certo? É 25 na estrada e 5 em casa, tá bom? Aí já vou logo deixando também essa observação. Então, dessa vez eu fiquei um pouquinho mais fora de casa, foi por opção minha, tá pessoal? Opção minha. Eu que pedi para fazer esse giro mais longo aí, né? Porque eu tenho umas coisas para resolver, então eu pedi para fazer esse giro mais longe. Porque agora a gente vai ver aí uma folga um pouquinho mais estendida aí, tá bom pessoal? Então é isso daí, tá? Francisco José, já respondi, né? Aguimar Fernandes de Uberlândia, Juarez Bezerra e a esposa Rosemary, lá de Queimadas, Paraíba. Um abraço aí para o Juarez e Rose, lá de Queimadas, na Paraíba. Ronilson, ele é do distrito de Tarilândia, Jaru, Rondônia. Desculpa aí pessoal, a gente dá uma enroscadinha para ler aqui, né? Lucílio Pereira de Planalto, Bahia. Passei por aí o mês passado, hein? Planalto, Bahia. Mês passado nada, foi semana passada. Semana passada que eu passei aí, né? Planalto, Bahia. Marco Rogério de Aracetuba, São Paulo. Aparecido Ribeiro. Aparecida Ribeiro. Olha aí eu errando o nome dela de novo. Aparecida Ribeiro. Tá pedindo um abraço aí para o esposo Alberto, mais conhecido como Maritaca, da cidade de Ipiguá, São Paulo, interior paulista. José Xavier de Nova Serrana. Acredito que seja Nova Serrana, Minas Gerais, que eu passei lá antes de luz, né? Nova Serrana, um abraço. Valdezita Souza. Ela fez uma pergunta para mim. Vamos responder a Valdezita de Souza aí. Ela é de Fortaleza, no Ceará. Ela perguntou se eu não faço o estado do Ceará, se eu não faço entrega lá em Fortaleza. Faço. Já fui várias vezes aí em Fortaleza fazer entrega. Já passei, inclusive já passei até no centro aí da cidade de Fortaleza. Acho que é centro, não sei. Passei numa ruinha estreita aí com essa carreta. Deus me livre. Você está doido? Passei aí, fui lá. Fui lá na praia do... Agora eu esqueci o nome da praia, mas eu fui carregar aí na... Dias Branco, que tem na beira da praia. Acho que é praia do Encantado, aí em Fortaleza. Faço Fortaleza sim, tá bom? É, Valdezita de Souza, do Ceará. José Carlos de Oliveira, de Extrema, Minas Gerais. Nilson Siqueira, de Cordesburgo, Minas Gerais. Ele fez mais uma pergunta aqui. Rapaz, essa pergunta aí eu não sei se eu vou conseguir te responder, tá? Ele perguntou como que o pino rei da carreta consegue suportar tanto peso assim. Rapaz, tá aí uma pergunta que eu não vou saber te responder, tá bom? Mas o pino rei é uma coisa incrível mesmo, né? Aguentar tanto peso num simples pino bem insignificante mesmo. Ele aguenta muita coisa, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Nilson de Cordesburgo, um abraço. Maria Teixeira de Pernambuco, aliás, de Paulista, Pernambuco. Marlo Alves e o pai José Raimundo de Porto Velho, Rondônia. Certo, pessoal? Um abraço a todos vocês aí, né? Parabéns aí pro aniversariante de hoje. E amanhã, pessoal, é dia 1º de maio, de março, 1º de março. Eu vi aqui, só que eu esqueci de anotar. Tem uma pessoa aniversariando amanhã, só que eu esqueci o nome, tá bom? Então, pra você que tá aniversariando amanhã e é seguidor do meu canal, deixo aqui os meus parabéns. Feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade a você que está aniversariando no dia de amanhã. Pra você que está aniversariando no dia de hoje também. Feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade. Que Papai do Céu abençoe vocês. Que o sonho de vocês sejam realizado nesse ano de 2023, pessoal. Já deixando aí o meu abraço aí também pro meu amigo Léo de Contagem, né? Genésio e Dona Isária de Contagem. Genaro e Dona Valdete de Belo Horizonte. QRA Girafales, né? Que tá aí na rodagem junto com nós aqui na empresa. Deixar também o meu abraço aí pro seu Nery, lá de Viana, né? No Espírito Santo. Deixar um abraço aí também pro seu Carlos e a Dona Maria, lá de Cariacica, no Espírito Santo, onde eu tive semana passada. E eu conheci esse pessoal maravilhoso lá, né? Que é a Dona Maria e o seu Carlos e o seu Nery e a esposa, que eu esqueci de perguntar o nome da esposa. Mas aquele abraço a todos, que Deus abençoe a todos. E estamos aqui no aguardo, hoje dia 28 de fevereiro de 2023, 9 horas e 18 minutos. Temperatura tá na casa dos 28 graus. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.